e aí e aí e aí e aí e aí e aí e hoje eu não fiz nada com ele não mostra só de dois toques e um assim mimado rapaz rapaz eu gostava mas é quando ela saiu e turra depois que teve esse menino aqui tá uma mão não pode tocar nele que ele chora eu já falei eu aqui ele lá rapaz ele chegou aqui tomou meu lugar daqui fica brincando eu não quero brincadeira eu tomou meu dono eu sei que vem de você e tudo você mudou mais hoje até me acostumado é assim não por aí e 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 aí eu tô com a fome aqui você não botou ação para mim aí tá me enxigando com esse pedaio de frango né filha da mãe também de noite eu vou Eu peguei aquelas paneiras, eu vou comer tudo, vou abrir a geladeira, vou bagaçar tudo, quero nem saber, ainda vou falar que ia botar a culpa no rato. E os atos vão deixar invadir tudo aí, rapaz, viu? Eu quero saber mais não, seu filho da mãe, viu? Eu quero saber. Oxa, 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 que poxa é isso aqui, rapaz? Passou do ponto, foi o que aconteceu, o que, mulher? Não entendi, esses meninos aqui estão aparecendo com o gato preto nildo, o vizinho. Como é isso? Aquele vizinho que eu não gosto, que eu odeio aquele vizinho, tu acha? Tá repreendido, rapaz, tá pensando besteira? Aquele seu vizinho ali, eu odeio, quando ele vem aqui em casa, eu fico retado com você, cê sabe? Não, eu sei que você não gosta dele, mas o menino sabe o parecido ele, rapaz. Olha, até a mancha branca que ele tem no peito, tá igualzinho. É, não sei, né, sei lá, esse aqui, tanta raiva cotinha dele que não acabou puxando ele, rapaz. Rapaz, eu falei, não traz esse gato pra cá, rapaz, a culpa é sua. Ô, mulher, desculpa, agora, poxa, agora é tarde, já nasceu, né? Ó, pra aí, ó. Enganei. Ela acha que me engana? Eu vou fazer o teste de DNA. Eu sou besta. Muitos me chamam de besta, mas eu não sou besta não. O gato unido aqui quer mandar muitos pra casa do pé junto. Eu ajudo ele, coço ele, trago a ação dele. O doutor me chama de besta, mas já sumiu três. Sumiu três e o dono não sabe pra onde foi. Foi pra onde? Foi pra onde? Eu vou dar mole? Aquele ali só me chama de otário. Ele pode ser o próximo. Eu tô por aqui. A gente sabe. Ele vai perder o conforto dele? Só se ele for besta. Sou besta, né? Se camuflar, né, gente? Todo mundo tá conhecendo o caramelo unido perigoso da Silva Pereira Neto. Tem que se camuflar pra pensar que é outro cachorro. Agora mesmo, não quero ele já contar o plano, mas tem um carro forte que vai passar ali. Antigamente era açougue, era a galinha dos outros. Agora é carro forte, pensar no futuro, coisa boa. Você pega por uma coisa. O que foi que pegava o caramelo? Um carro forte. Roubou uma galinha, uma carne. Isso aí é coisa... Daí, rapaz, meu neto, ouvi isso de mim? Eu não. O caramelo unido perigoso deixar seu nome na lista. Oxi. Coisa boa. Bora lá. Para, 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 para. Oxi. Tu quer chegar onde com isso aí, rapaz? Se tu falar bem assim, ah, eu quero chegar ali pra passar vergonha, aí eu fico quieto. Mas tu quer ser cantor. Cantar música gospel, né? Cantar errado. Aprende a música primeiro pra depois ir cantar, puxa. O engraçado é que a música do mundo ninguém erra quando é a música do mundo. A cantar a música certinha, olha. As músicas, aquela de pagode, rala, não sei o que ela no chão. A gente sabe cantar certinho. Agora, quando é música gospel, erra tudo, né? Vai aprender a cantar, mu- Que coisa? Ah! Apece filho de uma rapaz. Olha, rapaz. Ah, é porque dá uma ração quer ser dono do mundo. Olha. Ah, eu morro por cima das orelhas. Eu quero que você me desce dedo de novo pra você não... Eu pulo daqui e lhe bafo, sacana, viu? Ah, não. Me estressei, velho. Me estressei. Me deu o dedo rapaz, não lhe fiz nada Que sacanagem da poxa Agora cê dede de novo aí Que se eu levantar daqui não vai prestar mais não Vai de novo pra você ver Manhã pulou a cerca E traiu papai com o vizinho Aí eu sofri do vizinho Aí tá todo mundo desconfiado rapaz Todo mundo vem olhar, esse é diferente Esse é o meu parece que é o fulano Aí eu tenho que fazer umas caras assim pra parecer que é o paiinho Mas o povo ninguém acredita mais Manhã pulou a cerca, logo com o vizinho Oxe, aí é todo macaco caco Oxe, aí é macaco caco Macaco nildo ainda não Oxe, essa mulher pulou a cerca e pulou pendado É, vem ela ali, deixa eu calar minha boca Deixa eu abrir mais de perto aqui Oxe, macaco caco nildo, você vê não Olha pra cara de macaco nildo É, ele parece que vai É a cara, igualzinho Dá pra ver na minha cara já Na minha expressão Que eu gostei do presente, né Meu Deus do céu Era mais vontade Trazendo uma comida Uma ração Uma coisa pra mim Ó Martigado Tu sabe que eu gosto de martigado, né Aí tu pega um brinquedo desse infantil De gato Pequeno Pra mim Pra mim se divertir Era o tempo que eu brincava Oxe, oxe Nem com tu eu brinco mais Mas nem com esse brinquedo Ô meu Deus do céu Traz um saco de ração, moleque Oxe É as vacas holandês aí, ó Vaca holandês Ó o holandêsinho aí, ó O vaquinho holandês Holandês Ó, ó Holandês Eu sou um cachorro pinche, rapaz Pinche três, rapaz Viu? Me compare com essas vacas Não, rapaz Deixa o bestalhado da poxa Vaca holandês é tua mãe Viu? Eu não falo mesmo Não falo nem saber Porque eu pareço assim A mesma cor que eu sou Fecha tua cara pro meu lado Ali minha mãe de novo Eu posso vestir o pica poxa em você Brincadeira, rapaz Pode me chamar de vaca holandês Se ele que você quiser Tô brincando Meu dono não sabe Não tem senso de humor não Eita, meu dono brabo Pode nem brincar, velho